Música Ele escreveu o primeiro poema aos 5 anos de idade. Incentivado pela mãe e pelos irmãos mais velhos, publicou o primeiro livro no final da década de 70, ainda na técnica do mimeógrafo. No Iluminuras de hoje, nós conversamos com Vicente Sá, uma das caras da poesia de Brasília. Música Escritor desde criança, Vicente Sá mudou-se para Brasília em 68, onde viveu a cena cultural, que hoje faz parte da memória da cidade. Tornou-se letrista de músicas e aproveitava as parcerias para recitar nos palcos dos shows, marcas da juventude de sua época. E também é roteirista e tem sete livros publicados. Vicente, eu começo agradecendo, portanto, a sua presença aqui no nosso programa Iluminuras de hoje. E eu gostaria de lhe perguntar o seguinte a respeito de um comentário que foi feito pela sua mãe há muitos anos. Ela disse, esse menino escreve direitinho. Quer dizer, essa convivência com as letras já é bastante precoce. Eu tive uma formação familiar muito boa nessa parte de literatura, sou mais novo de 19 irmãos, e todos eles liam, gostavam muito de poesia. Então eu fui, e minha mãe também, as pessoas liam muitos poemas infantis, que saiu na época naquela coleção, Tesouro da Juventude, tinham poemas lá da Flor Bela Espanca, tinham algumas coisas. E também lá no Maranhão tem muita literatura de cordel, que pela rima é muito atrativa para a criança, que eu adoro a rima. Então eu fui desde menino, desde os 4, 5 anos, já fui bem enturmado nesse ramo da literatura, que é a poesia. São 40 anos de Brasília. Chegou aqui com que idade? Cheguei com 11, são 44 anos aqui. 44 anos. Cheguei em 68, né? Então vamos fazer 44 anos agora. E dei essa sorte que cheguei em Brasília aqui, eu acho, num período em que a Brasília tinha 8 anos, então não tinha uma elite. Então essa geração minha, com Nicolás, dos outros poetas daqui da cidade, novos, que fizemos geração minha, nós nunca precisamos pedir autorização para ninguém. A gente conversava entre nós mesmos, fazíamos o que queríamos, que eu acho que é uma coisa muito boa para o exercício da arte. Sérgio, aí você me dá um gancho para uma questão, que uma vez, até no Iluminuras mesmo, disseram assim, olha, é melhor você não fazer essa pergunta, uma pessoa que nós entrevistamos aqui, a entrevista por sinal foi excelente, mas ela disse o seguinte, essa pergunta, se existe uma literatura de Brasília, ela às vezes, segundo essa pessoa, causa uma certa irritação, porque é pelo tempo que Brasília, já existe um tempo suficiente para ter uma quantidade de poetas e escritores, mas uma identidade cultural ainda é algo um pouco relativo. Mas eu não resisto, eu tenho que te perguntar, você já citou Nicolás Berge, já citou várias pessoas que são praticamente a cara, particularmente da poesia de Brasília. Então a pergunta, ela tem procedência? Tem, não, está certo. Eu acho que tem, você já tem um leque de poetas em Brasília, você tem o Menezes e Moraes, você tem, não é dezena, vou sempre esquecer alguém que vai ficar chateado comigo, mas você tem um monte de poetas aqui, que estão, inclusive, continuam em atividade, continuam publicando livros, tem vários grupos de leitura de poemas, coletivo de poetas, tem a tribo das artes lá em Taguatinga, então você tem um concerto cabeça, isso foi nos anos 80, foi uma apresentação na rua, onde surgiu a maior parte dos músicos e dos poetas da cidade, teve depois o Panelão da Artes aqui na Zanorte mesmo, que foi comandado pelo Zé Lito Passos, e várias outras iniciativas que, leitura de poemas, mas é uma cidade que eu acho que é bem diferente das outras, não sei se pela influência do Vinícius de Moraes, que veio aqui desde, batizou a cidade com aqueles poemas junto com o Tom Jobim, mas Brasília é uma cidade onde a poesia é muito respeitada, todos os shows, a maioria dos shows, 90% dos shows que eu assisto aqui em Brasília, musicais, eles têm alguma coisa de poesia, ou o músico lê um poema, ou chama um poeta para participar, que é uma coisa que não é muito comum nas outras cidades. Meu coração adora um dengo, ele fica feito um omelete, canta tango e se derrete, e depois sai de fininho, aí pula o muro do vizinho, se deita assim sozinho, se sonhando uma canção, meu coração, é um barato ou não? Então você tem várias aqui, a própria Bienal da Poesia do Teboni, poetas antigos, poetas novos se apresentam, então Brasília tem um leque, não tem realmente, é uma, vamos dizer, uma identidade em termos de linguagem, baixo, eu acho, porque cada poeta tem o seu estilo de falar as coisas, o seu modo de ver o mundo, que é o que caracteriza a poesia, mas que já tem um time bom de artistas da literatura, principalmente na parte da poesia, a Brasília já tem. Aliás, até falando para os nossos telespectadores, o Vicente falou sobre o Teboni, é uma iniciativa bastante interessante, que é característica, acho que posso dizer um clássico aqui da capital, do ponto de vista da literatura, que é um açougue, literalmente um açougue mesmo, você vai lá, compra a sua picanha para o final de semana, para você fazer o seu churrasco, você compra o seu quilo de carne, e lá você também tem livros, inclusive com a realização de espetáculos, com muita gente boa, faz inclusive apresentações musicais lá, nós já tivemos, me ajudei Vicente, os últimos que nós tivemos, Milton Nascimento, Milton Nascimento, praticamente todo mundo já passou por aqui, é o Belchior, é o Barramalho, é o Barramalho, quase todo mundo, na verdade está faltando só o Chico Buarque e o Caetano, o Reco já passou por aqui. Agora, você acha que as pessoas têm uma boa memória, ainda com relação a determinados eventos que marcaram a cidade nesse âmbito, não apenas a literatura, mas cultural, eu lhe pergunto porque eu vi uma reportagem recente, a respeito de um espaço, onde inclusive, se eu não estou enganado, me corrija, onde aconteceram, inclusive, algumas edições do Concerto Cabeças, que foi marca aqui registrada, no Parque da Cidade, na Praça das Fontes. Ela está totalmente abandonada. Falta um pouquinho de memória, ou isso é em parte da iniciativa do Estado? As pessoas ainda têm prazer em relembrar de momentos culturais como esse? Eu acho que há até uma certa falta de memória em função dessas mudanças contínuas de administradores culturais, vamos dizer, de secretários de cultura. O Brasil, nos seus 50 anos, já precisa de pessoas que vão, que cantem seu passado. Então, se a gente não falar do Concerto Cabeças, que foi há 30 anos atrás, a juventude não vai saber o que era o Concerto Cabeças, porque eles não viveram, não há registro disso praticamente. Se nós não preservarmos nossa memória cultural, ela vai se perder um pouquinho, porque não há um interesse muito grande do Estado em registrar isso e manter no local que ele possa ser revisto, repensado pela sociedade. Eu vou mostrar até aqui uma primeira, embora praticamente criança, foi em 1977, não é, Vicente? Brasília, ironia dos deuses, Vicente Sá, quer dizer, essa já não foi para a questão de criança, que foi inclusive já em parceria com a... Vocês estavam juntos nessa época? Estavam juntos nessa época. Então, você já não era criança, né? Já não era muito, não era responsável, mas não é criança. Que tem uma característica, aliás, eu coloquei nesse sentido, mas eu vou virar daqui um pouquinho, na verdade, os nomes, a titulação está colocada nesse sentido, mas a posição correta é essa. E uma característica muito dessa época, vou virar mais um pouquinho aqui, que era a poesia publicada em Mimeógrafo. Muita gente fazia poesia, vendia, passava para os amigos e alguns saíam à noite vendendo de bar em bar, de mesa em mesa. Você também chegou a participar desse movimento? Participei bem desse movimento, inclusive a minha casa era... Eu tinha um Aléssico 80, que era uma máquina antiga de título de chumbo, bem pesado, e aquilo era ideal para furar o estêncil. Tínhamos esse costume de vender mais a preços populares, nos bares, nas filas de cinema, de teatro da Escola Pá. E ela foi uma coisa muito interessante, porque foi, em vez de ficarmos esperando uma editora mandar originais para uma editora, a gente tomava a própria iniciativa dessa coisa da liberdade que Brasília proporcionava na época, que a gente podia fazer, fazíamos nosso próprio livro sem precisar de autorização de ninguém, nem de conselhos. Então, muita coisa ruim foi publicada, mas muita coisa boa foi publicada que talvez não fosse, se não tivesse a coragem do poeta. Mas você vem da época, justamente, do mimeógrafo, e hoje em dia nós temos o fenômeno talvez ainda não inteiramente conhecido, que é a internet e o mundo digital. Como é que você faz uma avaliação desses dois extremos? Eu acho que eles têm muito em comum, mais do que parece, porque eles popularizam a cultura. Por exemplo, do jeito que a gente saía nas ruas e entregava para um público que não era acostumado a ler e de uma forma mais barata, mas se tornava mais acessível a poesia, a internet também faz a mesma coisa. Então, por que por essa verdade, essas redes de... Você pode mandar poemas ou postar poemas, as pessoas leem, comentam. Então, eu acho que essas duas são, têm muito a ver e são muito úteis, porque quanto mais se divulgar, quanto mais a cultura circular, é melhor para a humanidade em termos de evolução, porque sempre que eu vejo as pessoas que gostam de arte, que gostam de cultura, elas são menos violentas, elas são mais humanistas, mais respeitadoras. Então, normalmente, a cultura tende a fazer melhorar o ser humano, não piorar. Então, quanto mais cultura, melhor. Quais as fontes? Quais os autores preferidos? Olha, eu gosto praticamente de tudo, mas eu tenho muita coisa do Brasil, gosto muito do Manuel Bandeira, de poeta, do Mário Quintana também, gosto demais, Dumont, Vinícius, Chico Alvim, Nicolás Bé, Paulo Tovar, tem aqui de Brasileira, tem muita gente boa, do Aldo Justo, e gosto agora de literatura, gosto, gosto da Internação do Lorca, de Bukowski, eu não sei, eu gosto de tanta gente que aí, mesmo os novos, eu tenho o costume de começar a ler, se eu não gostar, não tenho a obrigação de ir até o final, eu peço e pego o outro, mas eu gosto de me arriscar também ler pessoas que não têm, ainda não estão, ainda consagradas. E nessa interação de leitura e publicação de livros, eu gostaria de mostrar também trabalhos mais novos, esse já não é tão novo assim, na verdade, o Anjo Carmin também? Já de 2006, mais ou menos. 2006, né? já também. Eu preciso sair de 2006. Já não, é mimiógrafo, né? Não, já é um trabalho feito em gráfica, tem ilustração, trabalho de design todo do Ribamar Fonseca. E um último trabalho também, que é o Engenho da Loucura, e eu faço uma abordagem ainda, que além do trabalho para crianças, aqui nós temos já uma poesia, digamos assim, para adultos. Aí eu lhe pergunto quais, incluindo especificamente nesse caso, há temas preferidos, qual foi abordado aqui? Eu não tenho muito um tema preferido, depende da inspiração, depende do momento. Da dor ou da alegria da hora, né? Essa é muito bem falada aí, porque aqui mesmo, nesse livro, por exemplo, tem poema sobre, esse que dá título do livro, Engenho da Loucura, onde eu falo que tudo é mentira, a dor do amor não dói na gente, dói outro dia, já quando a gente é diferente, já quando estão ausentes, viram uma ilha, pensando em estar distante de quem nos vira. Mas tudo é mentira, começa leve, o amor é vento e a rapadura, e a dor se chega, a dor é o cansaço da ternura, que tira tudo e deixa o sépio da amargura. Mas faz um tempo, e o tempo eu sei que tudo cura, que os sentimentos lá no Engenho da Loucura estão fazendo a vida ser outra doçura. Faça assim por mim, finja que o amor respira, e creia, tudo é mentira. Então são poemas assim onde se trata de solidão, de dor, e tem outros, até um poema para minha neta também, que é mais ou menos infantil, tem outros poemas curtos, aquele que é chamado antigamente de poema piada, então fica um leque de acordo com a inspiração do que a gente vai vivendo durante os dias, né? E assim, fechamos o bloco com a chave de ouro exatamente com muita poesia, no caso a poesia de Vicente Sá. Vicente, muito obrigado pela participação, desejando continuidade tanto nas leituras quanto na produção de poesia, definindo, talvez, uma cara da poesia especificamente de Brasília, da poesia brasileira em última instância. Muito obrigado pela participação, Vicente. E você não saia daí. Daqui a pouquinho nós voltamos para o segundo bloco do nosso programa Iluminuras de hoje. Eu converso com o professor de Direito Tributário e Procurador da Fazenda Nacional, Antônio de Moura Borges. Vamos falar, é claro, sobre literatura. Daqui a pouquinho. Estamos de volta com o nosso programa Iluminuras de hoje e continuamos falando a respeito de literatura e agora também sobre o universo do direito. Ele tinha uma biblioteca em casa, o pai era advogado e desde cedo teve uma convivência, portanto, com os livros. Começou lendo os clássicos, como, por exemplo, Machado de Assis e ao longo do tempo se apaixonou pela literatura russa. Nós conversamos agora com o Procurador da Fazenda Nacional e Professor de Direito Tributário, Antônio de Moura Borges. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui para falarmos a respeito de literatura e direito porque há uma relação direta com o gosto pela leitura que é, acredito que o professor acredite nisso também, é um elemento essencial para se trabalhar com o direito. Essa convivência desde cedo, pai advogado em uma biblioteca em casa, isso influenciou na escolha também pelo universo do direito? Eu acho que sim. desde cedo eu tinha aquela biblioteca na casa do meu pai, na nossa casa, como um lugar muito especial da casa. O meu pai frequentava muito e tinha uma atenção muito especial em relação à biblioteca. E, realmente, eu entrava, era um lugar que eu sabia que não podia, quando criança, mexer muito, desorganizar as coisas, mas fui vendo aqueles livros e comecei a ler. Comecei a ler muito cedo e, realmente, no início, tinha alguma dificuldade. Sabia que era importante ler, vi o exemplo do meu pai, acompanhava a conversa dele com colegas, procuradores, juízes, profissionais do direito e com outras pessoas. A literatura, realmente, sempre estava presente. Então, eu sabia que era importante, mas, realmente, no início, quando criança, no início da adolescência, não lia com alguma dificuldade, realmente, não sentia um grande prazer. Lia mais por saber e por perceber que era importante. Depois, veio o prazer. Mas Machado de Assis, para mim, está entre os melhores, inclusive, levando em consideração autores estrangeiros. Além da profundidade do pensamento, do raciocínio, da análise da vida, tinha também um estilo muito preciso, muito correto. Machado de Assis, para mim, realmente, está entre os melhores do mundo. Agora, houve um, ao longo desse desenvolvimento da atividade como leitor, uma preferência, na verdade, pelo que eu sei, uma paixão mesmo em relação aos escritores russos. Por quê? Realmente, eu sempre quis saber como outros povos viviam. E acho que, na época da ditadura, quando realmente eu era adolescente, criança, quando comecei a ler, eu queria conhecer mais a respeito da União Soviética. Interessante isso, nunca fui comunista, na minha turma, na Faculdade de Direito do Recife, quase todos eram, eram comunistas teóricos, realmente não sabiam como era a vida num país comunista. Mas, a sociedade e a cultura soviética sempre me chamaram muito a atenção. Realmente, sempre gostei muito de autores russos, Dostoyevsky, Antônio Tchaikovsky. E, interessante, de alguns autores que não são tão conhecidos. Há um, que é Theodor Sturm, que é um alemão. Há um livro que li há tanto tempo, mas que, realmente, ainda permanece vivo tudo aquilo que li na minha memória, O Homem do Cavalo Branco. porque ele trata da vida cotidiana de uma pequena cidade da Alemanha no século XVIII, início do século XIX. E, além desses grandes autores, o Goethe, um me chamou muito a atenção, Cartas a um Jovem Poeta, de Rainha Maria Rio, que esse li várias vezes, não é? E, Eugênio Montale, na Itália, ganhou até o Nobel de Literatura, de 76, se não me engano. A Borboleta de Dinar, realmente, é um livro que chamou muito a atenção. Mas, até livros de autores locais, quer dizer, eu, realmente, sempre gostei de ler. Eu fui morar em Teresina quando criança, mas nasci no sertão, nasci na cidade de Picos. E, para conhecer melhor Teresina, do início do século, passado, até a década de 30, aí, encontrei livros de vários autores da época, inclusive um chamado Abdias Neves, que escreveu um livro chamado Um Manicaca. Um Manicaca. Um Manicaca era um termo usado na época, em Teresina, não sei se também em outras cidades, para chamar o que hoje, eu acho que ainda algumas pessoas chamam de Barriga Branca, o homem que é completamente dominado pela mulher. O que não é nada novo, Péric já dizia, eu mando em Atenas, a minha mulher manda em mim, e os nossos filhos mandam nela. Acho que as coisas não mudaram, não é? Professor, em relação aos russos, por exemplo, uma obra como Guerra e Paz, o professor já leu, já no período posterior, a capacidade de apreensão daquele universo gigantesco que era com centenas de personagens, aquilo também foi desenvolvendo esse gosto pelo próprio contexto histórico? Mas o que me chama muita atenção é o seguinte, às vezes a gente lê uma obra dessas, algumas vezes, mas cada vez a gente faz uma leitura. É interessante, alguns aspectos não chamam atenção numa primeira leitura, chamam atenção numa outra leitura. Isso acontece em relação a todas as obras que a gente tem a oportunidade de ler. Há algumas obras que ainda espero ler, não consegui. Marcel Post, tem muita vontade de ler, mas realmente talvez seja algo a ser feito quando da aposentadoria. Esse francamente dá medo. Proust, em busca do tempo perdido, Ulisses, por exemplo, eu confesso que assusta, assusta, é interessante. No caso de determinadas leituras, é possível se fazer um desenvolvimento da visão de vida para aplicação do direito, na sua opinião? Exatamente. O profissional do direito tem que ter uma boa formação humanística. Se o profissional do direito vai lidar com normas que disciplinam o comportamento, então, é importante, é necessário que ele conheça a vida, que o profissional do direito tenha realmente uma excelente formação humanística. e a literatura é o veículo mais importante realmente para proporcionar essa boa formação humanística. Por meio da literatura, se conhece realmente a fundo as pessoas, valores, e o que realmente precisa ser feito para que a vida se torne melhor, para que a vida seja seja possível. E, obviamente, que o profissional do direito tem que acompanhar o desenvolvimento de outras ciências, a história, a antropologia, a sociologia, a psicologia, mas é muito importante que ele tenha realmente um gosto pela literatura. E o profissional do direito trabalha com a linguagem, com a linguagem oral, mas principalmente com a linguagem escrita. E a leitura proporciona também essa oportunidade para que realmente se conheça melhor a língua, para que se utilize melhor a linguagem escrita. Aí eu lhe pergunto justamente porque ainda há uma terceira vertente, digamos assim, em relação a lidar com a linguagem que também é a sua área de atuação, já que comanda o programa de mestrado da Universidade Católica de Brasília já há algum tempo. É possível se perceber o aluno que domina mais essa técnica? É possível se perceber que aquele é um aluno, um estudante que gosta de literatura, é um estudante que lê? Exatamente. As pessoas com maior desenvoltura em sala de aula. Então, quando se procura conhecer melhor esses alunos, verifica-se que realmente tem algum gosto pela literatura. Eu acho que as escolas, desde o ensino fundamental, devem dar ênfase à formação ética, ao gosto pela literatura e também pela boa música. professor, eu queria agradecer muito a sua participação aqui conosco no nosso programa Iluminuras de hoje. Desejar boa sorte na continuidade do seu trabalho, tanto na área do direito, do direito tributário, na fazenda nacional e, principalmente, muita leitura para o professor. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre literatura, que realmente é um assunto da minha especial predileção. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. E por aqui fica esta edição do nosso programa Iluminuras de hoje. Se você quiser assistir algum dos episódios, algumas das nossas conversas sobre literatura na TV Justiça, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. TV Justiça, tudo junto, sem o cedilha. E nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma edição da Revista Eletrônica sobre Literatura aqui, na TV Justiça. da Revista Eletrônica Eletrônica